Uma operação policial levou o filho do ex-governador Sérgio Cabral para a cadeia, né? Qual acusação pesa sobre José Eduardo Cabral? José Eduardo Cabral estava sendo procurado desde ontem, acusado de fazer parte de uma quadrilha especializada na venda, na comercialização de cigarros com notas frias, adulteradas e falsificadas. Cigarros que eram comprados e depois revendidos por essa quadrilha que ainda exigia que os comerciantes vendessem com exclusividade essa marca. Segundo as informações que vêm dessa operação Smoke Free, em tradução livre, né? Fumo livre ou cigarro livre, o filho de Sérgio Cabral Filho, José Eduardo Cabral, teria envolvimento com integrantes dessa quadrilha, que era formada, por exemplo, por membros das forças de segurança aqui do Rio de Janeiro, policial militar, policial federal, por também integrantes de escolas de samba e de outros ligados à contravenção. Ele foi procurado nesta última quarta-feira em vários endereços no âmbito da operação Smoke Free, que despediu mais de vinte mandatos de prisão e mais de cinquenta de busca e apreensão. Não foi encontrado nesses endereços citados, mas hoje, por orientação de seus advogados, acabou se entregando à Polícia Federal, à superintendência, e agora está sendo encaminhado ao sistema carcerário do Rio de Janeiro, onde já está, inclusive, o pai dele, o ex-governador Sérgio Cabral Filho, que está detido desde dois mil e dezesseis por maus feitos, né? Por maus feitos, como lavagem de dinheiro, corrupção e outros crimes. Recentemente, a Justiça do Rio de Janeiro, Calina, inclusive, despediu mandados revogando as prisões, pediu decisões revogando as prisões de Sérgio Cabral Filho, e ele só está preso, só continua preso por conta de uma decisão que está para ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, prisão decretada pelo ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, agora senador eleito, Sérgio Cabral Filho vive a expectativa de ser solto a qualquer momento. Ele até passou mal nas últimas horas na cadeia, ao tomar conhecimento que o filho estava na mira da Polícia Federal, que poderia ser preso a qualquer momento, fato que aconteceu efetivamente nesta quinta-feira, quando ele se entregou por orientação de advogados aos agentes da PF no centro do Rio de Janeiro, Calina. Tá certo, Viga. Obrigada pelas informações. Agora, sobre o caso de Sérgio Cabral Serrão, o ditado tal pai, tal filho, nunca coube tão bem, né? Olha, eita, Rio de Janeiro, casos de famíglia, como diria, é o termo muito popularmente utilizado para a máfia, né? Tristeza esse tipo de notícia. Cabral deprimido, aguardando aí que ele receba a isonomia que foi dada ao presidente Lula. Porque se Lula foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, Cabral também gostaria de ter uma parte desse direito para ser solto. Tá quase isso acontecendo. Agora, isso pode ser barrado, porque é bom a gente lembrar que Cabral ensaiou uma delação premiada, que acabou anulada pela justiça, porque ele fez acusações gravíssimas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, na hora de ser julgado aí o caso Cabral, isso pode pesar.